Bom dia, amigos e seguidores. 2 de novembro de 2022. Hoje, muitos acordam com uma tristeza profunda. Alguns por perdas muito próximas. Meses, dias, talvez horas. Então, eu fico a me perguntar qual é o sentido da vida? O ser humano tem uma série de perguntas. De onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Mas hoje eu fico a pensar qual é o pensamento e qual é o que devemos, nesse momento, colocar na pauta. Vou fazer uma pergunta. Se você fosse passar dessa vida para outra, amanhã, ou daqui a algumas horas, não sei. Não, não estou sendo pessimista. Mas se isso fosse acontecer, como é que a sua família, seus amigos, colegas de trabalho, como é que as pessoas lembrariam de você? Qual é a lembrança que vai ficar do seu gesto, das suas palavras, do seu trabalho? Afinal de contas, para que nós estamos aqui? Comer, beber, dormir, comer, beber, dormir, acordar, começar todo dia tudo de novo. Quero deixar, então, essa pergunta hoje. Se você fosse passar amanhã para outra dimensão, qual é a lembrança que as pessoas vão ter de você? Talvez você não se preocupe com isso. Talvez você viva de um jeito que... Ah, deixa para lá, estou nem aí. Não tem essa... Tem uma galera que pensa assim. Então, no dia de finados, o que você tem feito ainda vivo para que as pessoas possam ter uma lembrança sua daqui a uns anos? Porque não tem jeito. Esse é o nosso caminho. Todos são mortais. Logo, Robson é mortal. Você que me acompanha também é. Em algum momento, a vida cessa desse lado. Como é que vão lembrar de você? Deixo essa pergunta no ar nesse dia 2 de novembro de 2022. Um bom dia. Transforme esse dia, que agora começa com uma tela em branco, de modo que no final do dia de hoje você possa se orgulhar do que você pintou com os seus sentimentos. E a vida, o quadro da vida, tem a cor que a gente pinta. E aí E aí